Amado Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus e na misericórdia do Espírito Santo eu clamo a Tua ajuda. Volta para mim o Teu rosto de misericórdia e de paz. Conceda-me a saúde do corpo e da alma. Em meus momentos de depressão, cheguei muitas vezes a perder o encanto pela vida, Senhor. Nada mais me alegra, tudo me parece vazio e sem sentido. O barulho, a presença de muitas pessoas, as coisas por fazer, tudo me cansa ou faz sofrer. Ajuda-me, Senhor. Alivia o meu fardo, cicatriza as feridas do meu ser. Lava-me com o bálsamo do perdão. Entre Espírito Santo em cada célula do meu corpo, afastando a escuridão e qualquer sintoma de depressão, angústia, ansiedade, pânico e tristeza da alma. Devolve-me a alegria de viver, Senhor. Pessoas da minha família dependem de mim, preciso estar com elas. Que sejam para hoje Tuas promessas, ó Pai. Em Ti confio e sei que não estarei no abandono. Jesus amado, ouve o meu clamor. Espírito Santo de paz, cura a minha dor. Amém. Assim seja. Muito obrigado por tudo, Senhor.